Olá, eu sou o João Vitor, coordenador do curso de Jogos Digitais e eu estou aqui no Laboratório de Captura e Desenvolvimento do curso. O curso está muito próximo ao mercado de trabalho, às associações ligadas a jogos, ao desenvolvimento de jogos. Baseado nessa demanda de mercado, a gente construiu a matriz curricular do curso. Além disso, a gente tem uma infraestrutura com um laboratório MEC completamente novo e também outros laboratórios PCs com placas gráficas e os softwares mais usados no mercado. Além do Laboratório de Captura e Desenvolvimento, que até há poucos meses atrás era o único do Brasil em uma instituição de ensino. Eu convido vocês a virem à FUMEC para conhecerem essa infraestrutura. Venha para a FUMEC!